Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal e vamos de vídeo de kits, já tá com um tempão que eu não trago vídeo de kits aqui pra vocês, como eu falei eu tava sem embalagem né, mas agora que as embalagens chegaram eu vou começar a montar e pessoal, eu vou montar o vídeo de hoje vai ser kits entre 70 a 85 reais, tá? Eu tô precisando de alguns presentes aqui nessa faixa de preço e também no Natal, né, Natal já é mês que vem, eu pretendo trabalhar muito esses preços, assim, kits por menos de 100 reais ou até 100 reais, eu vou fazer umas cestas mais caprichadas também, mas por enquanto eu vou montar essas opções de kits de 70 a 85 reais, tá bom? Então, é, pra o primeiro kit eu vou utilizar essa cestinha, essa cestinha aqui, que é a cesta M lá da embalagem Nino, o link tá na descrição do vídeo, tá pessoal? E eu tive a ideia de montar um kit com o hidratante de tamara e canela, eu não tenho, gente, o rolon de tamara e canela, mas eu tenho esse rolon do aclarar e assim, as cores se meio que combinam aqui, a cartela de cor faz a mesma parte da cartela de cores, né? E eu escolhi esses dois sabonetinhos da Jequiti, que inclusive, gente, eu só tenho duas caixas de sabonete da Jequiti aqui lacrada ainda e isso tá me incomodando bastante, porque eu gosto muito de trabalhar com os sabonetes da Jequiti, porém, eu não passei mais pedido na Jequiti, né? Eu preferi, optei por pegar os sabonetes da Natura, daquele combo que tá na promoção. Olha, eu vou utilizar essa seda aqui, tá? Então, pessoal, o nome dessa seda é Nude 78 2, tá? É o nome dela, eu gosto bastante, porque ela tem esse fundo rosado, que me agrada bastante. E pra essa cestinha eu utilizo duas folhas de seda, tá? Duas folhas de seda. Vou arrumar a seda aqui, eu não sei o que essa mosca faz aqui uma hora dessa, voando aqui na frente da câmera, gente. Prontinho, eu arrumei a seda, agora eu vou colocar o hidratante. Gente, esse hidratante eu comprei naquela promoção que veio, eu não lembro qual foi o ciclo, mas veio uma promoção que todos os hidratantes, eu acho, não, não era todos. Algumas fragrâncias estavam com 50% de desconto, aí eu peguei, né, várias unidades. Desse aqui, particularmente, eu peguei só um, depois eu me arrependi, porque a cor dele, ele tem esse tom de nude que é bem neutro e é bem bonito. O que eu gosto desse hidratante também é que a fragrância dele serve tanto pra homens como para mulheres, né, já que ele tem um amadeirado, né, Tamara e canela. Eu sinto ele um pouco com fundo amadeirado, tá? Ó, vou colocar o rolando, o aclarar. Eu tenho o sabonete líquido aqui do Tamara e canela, porém eu não quero que esse kit fique muito caro, tá? E fuja, eu não quero que ele fuja do valor aí que eu falei pra vocês. Se eu botasse o sabonete líquido, ia ficar entre aí um valor de mais ou menos uns 95 reais, 100 reais. Mas como eu quero montar nessa faixa de preço de 70 a 85 reais, eu optei por não colocar. Eu vou colocar o sabonete da Jequiti, tá? Eu amo o sabonete da Jequiti também por conta do formato. Ele é um formato bem legal, que fica bem mais compacto nos kits. Vou posicionar assim, colocar dois sabonetinhos. Olha só que coisa mais linda. E, gente, eu vou colocar um buquê de sempre viva. E, pessoal, eu vou colocar esse buquê de sempre viva mesclado com esse tonzinho de rosa. Eu acho que eu vou colocar a sempre viva aqui. Deixa eu ver direitinho aonde eu vou colocar. Arrumar aqui pra o desodorante ficar aparecendo bem o nome todo dia. Eu gosto de prender a sempre viva com durex pra ela não ficar escapando do lugar depois do presente fechado. E prontinho, pessoal, arrumei já, coloquei a sempre viva. Aí eu tive que dar uma pausa, fui ali olhar a Melissa, né? Tá à noite, ela acabou acordando. Mas aí eu fiz esse laço, tá? Eu queria um laço todo rosa, gente, mas a minha fita rosa acabou. E eu não tenho nenhuma fita nude. Eu tenho... Tinha esse laço aqui, mas a fita não dá pra fazer. E esse laço é pequeno, né? Não ia ficar proporcional ao tamanho da cesta. Então, eu fiz essa composição de laço de juta com o restante dessa fita rosa que eu tinha aqui. E ficou assim. Olha só que bonito. Me digam aí o que vocês acharam. Já fiz algumas fotos. E agora vamos para o próximo kit. E vamos lá, pessoal, para o próximo kit. Eu vou montar uma cestinha, tá? Essa é a última cesta de bambu que eu tenho aqui. Inclusive, gente, chegando no Natal, eu sinto falta de ter mais, né? Na verdade, eu tenho 10 cestas lá na casa da minha mãe. Só que não deu dela mandar na caixa. Porque essas cestas fazem um volumão. E eu tenho essa aqui. E para ficar um pouco diferente, fugir um pouco da cestinha branca, eu vou montar uma cestinha de bambu. Vou montar ela nesses tons de lilás, gente. Uma das fragrâncias que eu mais amo da Natura é ameixa e flor de baunilha. Eu sou apaixonada nessa fragrância. E eu tenho só duas unidades desse hidratante aqui. Então, eu vou montar essa cesta, tá? Essa cestinha aqui é a cesta número 15. Eu comprei ela na Shopee. É uma pena que o fornecedor dela não tem mais, né, na loja dele. Mas você pode estar procurando em outras lojas, tá? Pesquisando por cesta de bambu tamanho de 15 centímetros, se vocês vão achar. Eu vou usar um pedaço de seda rosa, tá? Vou forrar aqui, ó. Eu vou colocar o rosa pra dar um contraste, tá? Um contraste nas cores, que eu vou trabalhar esses tons de rosa e orquídea, que é uma cor que eu amo, gente. Muito lindo, muito lindo, né, esse hidratante. Além de ser lindo, muito cheiroso. Aí eu enrolei uma toalha de rosto. Fiz esse detalhe aqui com a fita e vou estar colocando aqui a toalha de rosto. A questão de montar cesta, cesta mesmo, de bambu, né, ou dessas de madeirinha, é que a cesta, gente, ela sai um pouco máscara, né? Ela sai um pouco máscara por conta do material, da embalagem. Porém, tem cliente que paga, né? Tem cliente que paga, então a gente faz. E aí fica a critério do cliente, se ele quer levar ou não. Eu embalei aqui dois sabonetinhos, esse aqui, é... Dessa caixa aqui, gente, que eu ainda tenho algumas aqui na minha pronta entrega, que eu milagrosamente consegui pegar no Outlet, já tá com tempo, ó. Gengibre, gengibre é alguma coisa. Ameixa e gengibre rosa. Então eu vou colocar um sabonetinho dele aqui e vou colocar um de amora vermelha e jabuticaba. Gente, que cheiroso. Eu amo os sabonetes da Natura, sério. O sabonete da Natura realmente não tem pra ninguém, viu? Eu acho mais cheiroso do que o sabonete do Boticário, mais cheiroso do que o sabonete da Jequiti e a Avon nem se fala, tá? E sem contar que esses sabonetes da Natura, eles são muito cremosos, gente, muito cremosos. Então, assim, eu não achei essa cremosidade nos sabonetes do Boticário e eu acho os sabonetes da Natura mais cheirosos do que o do Boticário. Ó, aí eu fiz esse buquêzinho de Sempre Viva mesclado aqui entre os tons de orquídea, rosa e branco. Eu vou fixar o sabonete aqui atrás. Ó, a Sempre Viva, né? O buquê de Sempre Viva aqui atrás do sabonete. E prontinho, pessoal. Já fixei o buquê de Sempre Viva no sabonete, tá? Tive que dar mais uma pausa. A Melissa acordou novamente. Gente, aqui tá o calor, misericórdia. E é porque já passa da meia-noite, viu? E olha só, ficou assim. Já fiz algumas fotos, coloquei esse laço lilás. Na verdade, ele não é lilás, ele é um tom de lavanda, tá? É um lavanda. Aham, bem clarinho. Muito bonito, né, gente? Ficou assim. Eu amei. Trabalhei bem as cores. E agora vamos lá para o terceiro e último kit. E bora lá, pessoal, para o terceiro e último kit. Bora, 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 que já passa da meia-noite. Gente, preciso ainda estudar a lição. Amanhã tem escola dominical. Na verdade, hoje, né? Que já é domingo. Pessoal, olha só. Eu vou montar um kit diferente para sair mais desse negócio de hidratante e sabonete. Vou montar com um delcorporal do Kayak tradicional. E eu tenho aqui sabonete líquido, tá? Como eu não tenho uma outra coisa, um hidratante da mesma linha. Na verdade, eu tenho desodorante de Kayak. Só que eu, se eu botar o desodorante, vai ficar mais caro, né? Eu acho que vai fugir do preço que eu quero. Então, eu vou colocar mais um sabonete em barra e uma bucha de banho, tá bom? Sem contar que eu só tenho um desodorante de Kayak. E assim, ultimamente eu tenho vendido muito desodorante. Eu já deixei a cestinha forrada, tá bom? Essa seda aqui eu vou deixar referência da cor dela. E lembrando que todos os links estarão na descrição do vídeo, tá? O link dos fornecedores. Essa cesta aqui é a tamanho M da embalagem Nino. Inclusive, eu preciso comprar mais. Porque a minha tá acabando, gente. Tá acabando. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui. Se eu coloco aqui... Colocar o Splay. Eu acho uma proposta bem bacana. Eu acho que fica um kit bem bacana. Principalmente se fosse o hidratante, né? Se eu tivesse o hidratante. Ó, o sabonete líquido. Gente, que fragrância maravilhosa essa fragrância de Kayak. Eu amo. Amo essa fragrância. Eu acho muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. Aí eu vou colocar aqui a bucha de banho. Inclusive, essa última buchinha branca que eu tenho. Eu tô utilizando muita coisa, gente. Que eu comprei no começo do ano. Eu fiz muitos investimentos durante este ano. E eu tô usando tudo isso agora. Tá? Tô usando tudo isso agora. Não comprei mais buchinha. Inclusive, não tenho mais bucha na cor de rosa. Branca. Essa é a última. Mas assim, eu digo não. Eu não vou comprar. Eu vou usar só o que eu tenho aqui. Porque durante este ano eu já comprei muitas coisas. E agora é aquela hora de usar o que a gente tem. Ó, fiz esse buquêzinho mesclado. Nas cores. Eu gosto bastante de mesclar as cores das flores, né? Das sempre vivas. Eu acho que dá uma harmonia melhor o kit. Eu acho que eu vou deixar aqui, gente. Esse buquê de sempre viva. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer aqui pra ele não sair do lugar depois. Prontinho, pessoal. Já dei uma ajustada aqui, né? Na seda. Coloquei mais um pouquinho de seda pra colocar... Apoiar bem o buquê de sempre viva. Tá? Ficou assim. Me digam aí o que vocês acharam. Ai, gente. Deixa eu colocar os kits empareados um do lado do outro pra vocês verem. Prontinho. Ficou assim. Gente, eu amei. Ficou bem diferenciado, né? Um do outro. Agora eu vou embalar todos no saco. Colocar o laço bonitinho. É... Vou tirar foto. Fazer a foto desse kit aqui também. E vou embalar. E já volto falando pra vocês por quanto que eu vou vender cada uma dessas lindezas. E prontinho, pessoal. Sextas prontas, gente. Meu Deus. Como ficou lindo. É mais de uma hora da manhã. Já deixa o like de vocês. Se vocês não deixaram o like ainda, tá? Assim, eu tô apaixonada. Encantada. Encantada. E o preço desses kits ficou assim muito, muito bom, tá? Ai, gente. Que coisa mais linda. Eu sou suspeita pra falar mais. Olha só. Esse kit do Tâmara e Canela ficou por R$ 80,00, tá? Me digam aí o que vocês acharam do preço. Lembrando, gente, que eu precifico os meus produtos. Eu já coloco o preço de tudo. Tá incluído a embalagem, taxa de cartão, tudo, tá? Dou desconto pro cliente, sim. Porque o cliente vai pagar, obviamente, a vista ou o cartão, tá? Então, ficou R$ 80,00 esse aqui. Essa cesta aqui, gente, ela ficou por R$ 88,00, tá? Mas tá dentro da casa dos R$ 80,00. Ficou muito bom, né? Eu amei. Muito lindo. Pra uma cesta, tá com preço maravilhoso, tá? Então, ficou R$ 88,00. Eu amei demais. Mas o saco que eu usei... Ah, o saco que eu usei nessa cesta aqui, tamanho 20, tá? É... Tamanho 20? De onde eu tirei isso? Essa cesta tamanho M, gente, foi o 45 por 59, tá? E nessa cestinha tamanho 15, eu usei o saco 35 por 59, tá bom? Ou o 35 por 55 também dá certo. O 59 só muda que ele é mais comprido. Gente, eu amei essa cesta, amei. Que pena que eu não tenho mais cesta de bambu aqui, né? Essa era a última. E essa cesta do caiaque que eu amei demais também. Olha só, gente, que coisa mais linda. Ficou por R$ 85,00, tá? Assim, gente, eu achei que ficou um preço maravilhoso. Me digam aí o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um super beijo. Tchau, tchau e até a próxima.